Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas como eu estava dizendo, sujeição não é um assunto muito popular nos nossos dias. E quando nós vemos aqui, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, nós já vamos encontrar uma resistência. Eu estava no supermercado outro dia, tinha aquela banquinha de livros, aquela estande de livros, e tinha lá um livro, eu até tinha uma foto, porque na capa tinha o título assim, uma mulher toda empoderada, com uma capa tipo super heroína, e o título era Ninguém Manda Em Mim. Mal sabe ela que isso aí é justamente o oposto do que Deus fez. Deus criou todas as coisas e criou a sujeição. Sujeição, se você analisar, o universo todo, ele só funciona porque existe sujeição. Porque existe sujeição. A lua está sujeita à terra. E a lua e a terra estão sujeitas ao sol. E os planetas estão sujeitos uns aos outros. De modo que, se você tirar essa sujeição, esse equilíbrio, o universo se desfaz, se destrói. Os planetas vão bater um no outro, que nem uma mesa de bilhar. Vai acabar tudo. Então, Deus criou as coisas com sujeição umas com as outras. E quando começa falando aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, e aí ele vai passar para falar das mulheres. O fato de sermos crentes não significa que os relacionamentos ou as relações desta vida não estejam valendo para nós. Elas estão valendo para nós, sim. Eu me lembro, eu era recém-convertido, e fui visitar, fui numa igreja, uma grande igreja pentecostal, Evangelho Quadrangular, que tinha aqui no Imbira, ainda tem, e fui lá assistir o culto, né? Eu não estava reunido ainda no nome do Senhor, eu estava procurando onde congregar. Achei uma coisa horrível, né? Aquela mulher lá na frente, que é uma pastora, e ela era poderosa, né? E ela pedindo dinheiro, assim, na cara dura, para todo mundo. Quem vai dar 100, vem lá para frente. Quem vai dar 50, vem lá para frente. Quem vai dar 20, vem lá para 100. Quem vai dar qualquer coisa, vem lá para frente. Ela humilhava, né? A pessoa, para constranger as pessoas a dar o dinheiro lá no palco. Mas no dia seguinte eu voltei lá, mas não para assistir o culto, que eu não queria nem ver aquilo ali. Eu voltei porque tinha uma banca da Bíblia na porta do templo, uma mesa com venda de Bíblias, e eu queria comprar uma Bíblia. Eu estava escolhendo, chegou um homem, todo vestido de branco, camisa branca, calça branca, sapato branco. Ele perguntou, o senhor já vê a nossa igreja? Já vê o nosso culto? Eu vim ontem à noite, hein? Ah, e o que o senhor achou? Eu achei estranho, tem uma mulher aí pregando, né? Eu já estava entendendo algumas coisas, sabe? Da verdade. Eu já estava entendendo. Eu vi que tinha uma mulher pregando. Ele falou assim, ah, não, mas em Cristo não há mais homem nem mulher. Olha a ideia do cara, né? A vontade que dava, ele falava assim, por que você não casou com homem, então? Não há mais homem nem mulher. Em Cristo, em Cristo. Mas nas relações na Terra, continua existindo patrão empregado, pais, filhos, maridos, esposas. Tudo isso continua existindo. Porque se você tirar dois pilares que sustentam a sociedade, um que é a autoridade, e outro a submissão à autoridade, você destrói a autoridade. Você destrói a sociedade. A anarquia não funciona. A anarquia não funciona. Até na natureza, os animais têm hierarquia, né? Por que o leão é chamado o rei dos animais? Existe uma hierarquia na natureza. Então, vós mulheres, Efésios 5, 22, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O Senhor é sempre a referência para nós de qualquer coisa. E, no versículo 23, ele fala, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Nós encontramos mais sobre isso em 1 Coríntios 11, quando nós vemos que essa hierarquia, nessa hierarquia, temos até Cristo em submissão ao Pai, ao Deus Pai. e depois o marido, Cristo é a cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Então, tem tudo, não adianta querer fugir, não adianta as feministas inventarem moda, não adianta, você destrói uma sociedade quando você tira esses pilares da autoridade e da submissão à autoridade. Então, nós temos aqui agora no versículo 23, dizendo que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esse salvador aqui não é tanto no sentido de salvador dos pecados, mas é de mantenedor, de conservador, não é? Ele, tem uma outra passagem, a primeira Timóteo, a primeira Timóteo fala assim no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, essa é a noção, é o preservador, o mantenedor, esse salvador no sentido de mantenedor. Então, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo e a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador, ou o mantenedor do corpo. E voltando então, lá para Efésios, capítulo 5, ele vai dar um exemplo no versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ah, mas eu protesto. Eu sei que você protesto, porque a carne não gosta disso. A carne odeia sujeição. A carne quer ser dona de si mesmo. Cada um quer ser dono do seu próprio nariz. Mas veja o que está acontecendo hoje na cristandade, quando existe uma desordem generalizada, porque não existe mais o respeito à autoridade, começando pela autoridade da palavra de Deus. Isso aqui, quando a gente lê isso aqui, alguns vão falar assim, não, isso é porque Paulo era machista, Paulo não gostava de mulher, Paulo era isso, Paulo era aquilo. A pessoa não entende que isso é a palavra de Deus. São mandamentos do Senhor, não de Paulo. São mandamentos do Senhor. Vós, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aí vem o outro lado da história, o outro lado da moeda, que é o marido. É o marido. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, se tiver alguma mulher dizendo que é muito difícil, é um fardo muito grande, se sujeitar ao marido, como o Senhor, fala no versículo 22, pense que a missão do marido é praticamente impossível, porque não é sujeição. É amar. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A mulher é dada a ordem de se sujeitar. Ao marido é dada a ordem de amar. Agora, quando um marido exige sujeição da mulher, ele está fazendo errado, porque a sujeição deve ser uma coisa que vem do coração, não é mandada. A sujeição não pode ser mandada, pelo menos dentro do meio cristão, dentro do relacionamento cristão, a sujeição não pode ser ordenada. Mulher, se sujeita a mim aí, mulher, me obedeça, mulher. Você tem que me obedecer, olha lá. O Mário falou que... O Mário não fala nada. O Mário é o último que fala, o primeiro que apanha. é a palavra de Deus que fala. Palavra de Deus. Então, essa sujeição tem que vir do coração. A mulher tem que entender que ela não foi criada primeiro. Primeiro foi criado o homem. Adão foi criado. E a mulher foi tirada de Adão. A mulher foi tirada do homem. Não, não ao contrário. Não foi o homem que foi tirado da mulher. A mulher foi tirada do homem. Então, o homem é a cabeça. O homem é a cabeça. Mas ele não pode também ser um tirano sobre a sua esposa e exigir dela uma sujeição. Porque se não for do coração, como é que vai ser? Vai ser de opressão. Não é? Vai ser de opressão. E quando eu continuo aqui, então, de sorte que assim, versículo 25, Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual foi o nível do amor? A quantidade de amor que Cristo teve pela igreja foi ao ponto de se entregar por ela. De morrer por ela. E assim, o marido ele tem que amar ao ponto de morrer pela sua esposa. Ao ponto de morrer pela sua esposa. Não de matar. Não de matar. Nós vemos muitos dos chamados crimes passionais, que o cara vai e mata a mulher e depois se suicida. tem muito disso. O cara mata a mulher e em seguida se suicida porque ela deixou, ela não quis mais ele, brigou com ele e tal. Então, é tipo assim, ela não vai ficar comigo e não vai ficar com ninguém. Mata a mulher e se suicida. O que é isso? Isso é idolatria. A mulher era o ídolo dele. Então, ele não podia viver sem ela então ele acaba dando dando um fim na esposa porque não consegue viver sem ela. E depois ele dá um fim à própria vida porque ele também não tem mais razão de viver. acabou seu ídolo acabou sua razão de viver. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor fez algumas coisas aqui quando ele veio aqui. Uma primeira ele se entregou pela sua igreja pela sua esposa. A segunda coisa que ele fez ele está fazendo ainda foi santificar a igreja. É o versículo 26 para santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a santificação da igreja, né? Da esposa de Cristo ela é uma coisa constante e contínua. Ele nos santificou quando fomos salvos Ele está nos santificando dia a dia pela sua palavra Ele nos santificou primeiro com o seu sangue. O seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Mas agora é a palavra que nos purifica das sujeiras que nós pegamos todos os dias. Então, a primeira a primeira limpeza foi a do sangue que nos santificou de uma vez para sempre nos tornou santos aos olhos de Deus. Mas aí vem a santificação contínua vem o lavar dos pés lembra da passagem do evangelho do Senhor ensinando os discípulos a lavar os pés uns aos outros? O lavar os pés é aplicar água naquela parte do corpo que pega a poeira do mundo. E assim também aqui nos fala da lavagem da água a lavagem da água da palavra que é para santificar ou seja para purificar das sujeiras que vão agregando a nossa vida no dia a dia. Somos santificados totalmente quando cremos em Cristo pela obra da cruz no calvário pelo sangue derramado o sangue nos limpa de todos os nossos pecados mas no dia a dia é a água que água? Água mineral? Não a água da palavra é muito importante que a nossa vida aqui na terra como cristãos como nascidos de novo começa pela água quem estuda ciência sabe que a vida na terra não existiria sem água e são coisas que por exemplo você precisa de água para existir vida precisa de água precisa de luz para fazer a fotossíntese a luz a luz do sol é que produz a fotossíntese na planta elas produzem açúcar e depois começa a cadeia alimentar o capim vai ser comido pelo boi o boi vai ser comido pelo leão e assim por diante tudo começa na água com água e com luz a luz do sol produzindo a fotossíntese é um método muito maravilhoso esse da formação e preservação da vida na terra mas nós sabemos também que o crente começa a sua jornada quando ele nasce de novo em João capítulo capítulo 3 quem não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus como assim batismo não tem nada a ver com batismo nascer da água não tem nada isso é ideia católica ideia protestante também de muitas religiões protestantes que acham que João 3 é sobre batismo não tem batismo ali é a água e o espírito duas coisas puríssimas não é a água de uma piscina de um tanque de uma pia batismal de um rio é a água da palavra porque aqui fala muito bem que somos santificados e purificados com a água da palavra com a lavagem da água pela palavra e se nós abrimos uma passagem uma passagem em João capítulo 15 ele disse em seguida vós no versículo 3 vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado a palavra limpa por isso que é tão importante todos os dias fazermos uma leitura ou qualquer que seja uma leitura da palavra ler versículos ler comentários que tenham lá a palavra a palavra é a é a coisa a coisa mágica vamos dizer assim porque no novo nascimento o espírito santo aplica a palavra na alma de uma pessoa e essa palavra gera vida na pessoa a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então é ouvir a palavra de Deus que produz fé porque produz vida também quando é aplicada pelo espírito santo porque o ser humano no seu estado natural ele está morto nos seus delitos e pecados você falar qualquer coisa com morto você tentar mexer o morto ele não faz nada ele é morto mas vem a palavra aplicada pelo espírito e brota vida dentro desse ser humano e de repente ele está se sentindo incomodado uma coisa maravilhosa é quando você vê uma pessoa que tem um contato a primeira vez com a palavra de Deus e passa a viver incomodado ele fica inquieto ele pensa o que está acontecendo comigo eu sou pecador essa vida que agora ele tem ainda não é a vida eterna mas é vida para ele poder sentir o peso dos seus pecados para poder então escutar o evangelho e crer em Jesus ele precisa ter vida antes então tudo começa na água na água na água da palavra de Deus e o senhor está lavando está purificando e santificando primeiro ele se entregou por nós no versículo 25 também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela ele se entregou primeiro passo na sua obra agora ele está fazendo uma obra contínua e constante para santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra e vai até onde vai chegar onde esse trabalho que ele está fazendo hoje o versículo 27 para apresentar apresentar a igreja a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível nós vivemos hoje no mundo numa sociedade que praticamente criou a idolatria do corpo é academia para todo lado é botox é operação é lipoaspiração é não sei o que a pessoa não quer envelhecer de jeito nenhum mas envelhece não tem jeito não tem jeito você não consegue barrar você não consegue barrar envelhecimento faz parte da vida envelhecer faz parte da vida a vida leva você a envelhecer mas esse todo esse esforço que o ser humano faz por meio da medicina dos cosméticos e de exercícios e de vitaminas e de aditivos e de suplementos o senhor faz com a igreja através da palavra a palavra é o suplemento a palavra é a plástica pela qual a igreja passa todos os dias para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível é ele que faz a obra é o senhor que está fazendo isso nesse exato momento para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante e aí ele volta a falar dos maridos no versículo 28 assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo tem até um uma ideia muito errada que eu considero muito errada uma vez eu ouvi alguém falar que para você amar o próximo você primeiro precisa aprender a se amar muito bem e quanto tempo leva esse esse curso de se amar porque o normal é que não acabe nunca né a pessoa não posso amar você ainda porque eu estou eu estou aprendendo a me amar quando eu terminar de me amar quando eu terminar de aprender a me amar daí eu vou amar você isso é balela isso é balela o senhor o senhor amou ao ponto de entregar a sua vida ele não amou pouco ele deu ele não deu pouco ele deu tudo ele entregou a própria vida por nós assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo porque nunca ninguém odiou a sua própria carne antes alimenta e sustenta como o senhor como o senhor a igreja porque somos membros do seu corpo da sua carne e dos seus ossos então tudo isso aqui mostra uma ordem muito bonita muito maravilhosa que Deus instituiu de hierarquia nas coisas de Deus o homem cabeça da mulher Senhor Jesus cabeça do homem Deus cabeça de Cristo podemos até abrir lá em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 11 onde ele ele reforça esse pensamento no versículo 1 ele fala assim ser de meus imitadores como também eu de Cristo e louvo vos irmãos porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo olha a ordem que Deus colocou na sua palavra querer transtornar essa ordem é a querer arrumar encrenca por isso a sociedade está o que está hoje essa confusão que existe hoje o pessoal fazendo passeata fazendo protesto mulher dizendo que não precisa de homem isso é loucura isso é uma total tolice coisas que que transtornam a ordem colocada por Deus e hoje nós temos em Romanos nós temos lá não é a toa que a autoridade é o juiz a protestada traz a espada por que que traz a espada porque ele tem poder para matar por que que um policial anda com uma arma na cintura para matar matar quem matar quem não se sujeita a ordem estabelecida por Deus por Deus desobedecer as autoridades é desobedecer a Deus ah mas se for um Hitler não importa é autoridade é então tem que obedecer ah mas se mandar proibir de ler a Bíblia aí não né tanto é que é muito complicado hoje em países em países como a Coreia do Norte onde é proibido realmente você ter uma Bíblia né mas hoje eles tem um trabalho tremendo lá para fazer essa proibição valer porque qualquer pessoa pode ter uma Bíblia num num negocinho assim desse tamanho assim um penão aí ele tem uma Bíblia ali ele tem a Bíblia no celular ele tem a Bíblia no no tablet ele tem a Bíblia então até difícil né então cabe ao crente buscar maneiras sábias de obedecer a Deus sem criar confusão com as autoridades mas voltamos lá então a Efésios 5 versículo 28 assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo porque nunca ninguém odiou a sua própria carne antes alimenta e sustenta como também o Senhor da igreja o marido ama seu próprio corpo 28 também quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo e depois no versículo 29 ama a sua própria carne corpo a própria pessoa e a própria carne essas coisas o marido ama e ele tem que amar a mulher como ele ama a si mesmo e o homem o homem já nasce com o instinto de cuidar do próprio corpo alimentar o próprio corpo de vestir o próprio corpo de banhar ou limpar ou lavar o próprio corpo e de evitar a todo custo ferir o próprio corpo e isso ele deve transferir para a mulher também um homem que não cuida não alimenta não provê para a vestimenta da mulher não provê para a saúde da mulher não protege a mulher ele não é um homem ele não é um homem completo ele não é um homem de verdade é muito fácil né tem um cara põe aí um monte de filho no mundo vai para o boteco fica lá enchendo a cara vai atrás de prostituta e tudo e ele se considera homem isso não é homem isso não é homem tem animais tem alguns animais por exemplo o pinguim ele só tem uma companheira a vida inteira o corvo não o urubu brasileiro mas o corvo aquele corvo europeu americano aquele pássaro preto grande também só tem um como uma companheira então até os animais tem tem certa ordem nessas coisas né e cuidam cuidam um homem que não cuida da sua esposa um homem que não protege a sua esposa um homem que não provê para a sua esposa não é homem ainda não aprendeu a ser homem porque Deus criou o homem para isso ele criou o homem para ser ou a mulher foi tirada do lado do homem o que significa isso Deus abriu tirou uma costela do lado do homem e o interessante é saber que a costela é o único osso que cresce de novo se você tirar uma costela e deixar a raiz dela cresce outra costela no lugar eu não sabia disso eu já descobri é o único osso do corpo ele é capaz de crescer de novo desde que permaneça o engaste dele lá ela cresce de novo então o homem não tem o homem não tem uma costela a menos por causa da mulher não vai não vai tentar acusar a mulher e falar assim por causa de você eu estou com a costela a menos não porque Adão ficou com todas as costelas que ele tinha depois mas veja que quando quando Deus tirou do lado de Adão a mulher ele tirou a mulher debaixo do braço de Adão braço de proteção e ao lado do seu coração o lugar das afeições então o homem tem que ter a sua esposa debaixo do seu braço de proteção e ao lado do seu coração de afeição esse é o lugar que o homem tem que dar a esposa esse é o lugar e ela então vai respeitá-lo porque vai reconhecer que ele é um homem que a trata como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela se tem um homem que bate na mulher isso não é homem ele não aprendeu a ser homem ainda ele faltou algumas aulas aí da da hombridade né ele faltou algumas aulas porque um homem jamais né eu aprendi isso com a minha mãe um homem nunca em hipótese alguma pode bater numa mulher né numa mulher você não bate nem com uma flor né eu tenho ditado assim de jeito nenhum porque porque essa não é a função do homem de protetor da mulher pra isso ele é mais forte que a mulher não é naturalmente é claro que tem umas mulheres aí que são musculosas né fazem alter o filismo essas coisas todas não é o normal é fora é fora da curva isso aí porque o natural é o homem geralmente ter maior força física e maior capacidade de trabalho físico do que a mulher e a mulher ser mais voltada pra coisas mais finas né mais delicadas porque ela tem uma sensibilidade maior do que o homem o homem é meio burrão pra certas coisas né a mulher tem mais sensibilidade do que o homem o homem que sabe a mulher que sabe arrumar as coisas que sabe cuidar dos filhos e tudo o homem é mais turrão não é tão bom assim mas ele ele é às vezes uma pessoa fica contestando porque tem que tem que ter igualdade entre os sexos e não sei o que ah é então tá bom você tá em casa à noite de repente alguém começa a espancar a porta dá murro na porta da sua casa quem vai lá ver o que é é mulher é o homem é o homem porque ele tem que se colocar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela ele se colocou ele o amor de Cristo foi tanto que ele é representado por Adão no antigo testamento e o que Adão fez 1 Timóteo capítulo 2 nós podemos ver o que Adão fez 1 Timóteo capítulo 2 versículo 13 porque primeiro foi formado Adão depois Eva e Adão não foi enganado mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão a mulher sendo enganada caiu em transgressão mas Adão não foi enganado Adão viu Eva para começar para começar Eva já tinha abandonado o lugar de proteção onde ela deveria estar e foi dar foi dar ouvidos para a serpente foi bater papo com a serpente e Adão errou porque também não estava presente ali para proteger a mulher mas ele viu perfeitamente que ela estava desobedecendo a Deus porque aqui diz Adão não foi enganado então Adão caiu como? Adão caiu porque ele quis cair ele foi atrás de Eva por amor a mulher ele comeu do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal em desobediência a Deus por amor de Eva porque ele ali é uma figura de Cristo Cristo não tinha pecado mas ele foi feito pecado na cruz por amor da igreja por amar a igreja ele foi até as últimas consequências se deixou pregado uma cruz existe uma tem um versículo que costuma causar dificuldade é esse mesmo de 1 Timóteo capítulo 2 versículo 14 que fala Adão não foi enganado mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão salvar-se-á porém dando a luz se permanecer com modéstia na fé no amor e na santificação ué então a mulher só pode ser salva se ela der a luz não é bem isso aí eu vou encontrar o versículo aqui na tradução do Darby eu acho que ele fala é olha a diferença uma diferença pequena no texto mas que causa uma grande diferença no entendimento né salvar-se-á a mulher salvar-se-á dando a luz filhos se permanecer com modéstia na fé no amor e na santificação esse salvar-se-á aqui não é salvação da alma hein não é salvação dos pecados essa é preservação é preservação ela ficará a salvo dando a luz filhos se permanecer com modéstia na fé no amor e na santificação para entender isso é preciso entender que quando ela entabulou uma conversa com os satanás com a serpente ela criou um vínculo de amizade ali e para que esse vínculo não continuasse o senhor amaldiçoou a serpente amaldiçoou a serpente e prometeu que da semente da mulher sairia um que ia esmagar a cabeça da serpente então ali ele já já botou um bloqueio naquela amizade que tinha acabado de começar para que não tivesse mais qualquer possibilidade de satanás e a mulher se entenderem então ela será preservada no versículo 15 de 1 Timóteo 2 dando a luz filhos permanecer com a modéstia na fé no amor e na santificação preservada do que? preservada do engano preservada dos ataques do diabo preservada das dificuldades mas veja na versão do John Nelson Darby que esse versículo diz assim mas ela será preservada inclusive ele usa a palavra preservada não salvar-se-á mas ela será preservada dando a luz filhos se eles continuarem homem e mulher marido e esposa se eles continuarem na fé no amor na santidade com discreção eles então o grande problema das versões das versões em português é que colocam a obrigação em cima da mulher deixa eu ver se tem alguma outra aqui não todas elas falam que é a mulher que tem que permanecer né mas Darby coloca eles continuarem na fé no amor e na santidade então obrigação do marido e mulher visite responde .com.br também 3minutos.net baixe os ebooks ou adquira os livros .